Tópico 1.5 Variáveis e constantes Assim como em linguagem C, programas feitos em Java podem ser suas variáveis declaradas e inicializadas antes de serem utilizadas. Em Java, toda variável é identificada por um nome que tem um tipo definido no ato da declaração e esse tipo não pode ser alterado. A sintaxe da declaração de variáveis em Java é idêntica ao que nós utilizamos em C, ou seja, tipo da variável seguido do nome da mesma. Aqui a gente tem doble, salário líquido é o nome de uma variável e salário bruto é o nome de outra. O tipo de uma variável define, além do tipo do dado que ela pode armazenar, o tamanho do espaço de memória que deve ser alocado para ela. Então aqui nós temos um quadro que nos apresenta os tipos primitivos da linguagem Java. Nós temos o char que permite armazenar caracteres, ele ocupa 16 bits, tá? Nós temos o tipo byte para inteiros muito pequenos, ele ocupa 8 bits. O short para inteiros pequenos, 16 bits. O int para inteiros de um tamanho razoavelmente grande, ocupando 32 bits. Nós também temos o long, que é para inteiros bem grandes, deste número aqui enorme até este outro número aqui, tá? Ocupando 64 bits. Nós temos o tipo float, para trabalhar ponto flutuante, né? Ou seja, números que tem casos decimais. Indo deste valor até este outro valor aqui com 32 bits. E o doble é um float grande, ocupando 64 bits. Já o tipo booleano, ele só acerta dois valores, true ou false, e ocupa 8 bits, tá? Em Java, nós não temos a definição de constantes, né? Java não tem, assim como ser a opção do define, né? Em que a gente definia uma constante. Em tempo de compilação, o compilador da linguagem C substituía as chamadas daquela constante no código desenvolvido. Em Java, quando queremos definir variáveis com valores constantes, utilizamos a palavra final. E aqui a gente tem um exemplo com a variável pi, né? Vamos olhar então o NetBeans para ficar um pouco mais fácil de entender isso daí. Eu fiz um exemplozinho aqui bem simples, tá? Criei uma variável i, alterei essa variável i e criei uma variável constante pi, né? Vou tentar alterar o valor de pi. A gente pode verificar que o NetBeans acusa erro, certo? Nesse contexto eu não posso fazer isso. Vamos salvar aqui, executar o projeto, ó. E verificar que a variável i, ó, teve seu valor alterado para 20, que foi o que foi impresso na tela. E a variável pi teve seu valor mantido, né? Então esse é o nosso programinha para apresentar a declaração de variáveis e constantes, né? Na realidade, variáveis que não se pode alterar o valor em Java, né? Variáveis do tipo final. Bem, dessa forma a gente termina o tópico 1.5, né? Nosso tópico de variáveis e constantes, tá? Muito obrigado. 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 Obrigado.